Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi sentar aqui um pouquinho, né? Dar uma pausa aí das agitações aí que são os meus dias, né? Dias bem agitados. Então hoje eu resolvi sentar no conforto aqui da minha poltroninha e gravar um vídeo respondendo perguntinhas que eu deixei uma caixinha lá no Instagram. E se você não me segue ainda, eu vou deixar ele aqui na tela. E aqui embaixo tem um link que vai direto pra lá. E geralmente eu coloco lá caixinhas, às vezes eu respondo por lá mesmo, né? Vou batendo um papo com as seguidoras. Mas dessa vez eu resolvi trazer aqui pra vocês, então tirar todas as curiosidades de vocês, algumas dúvidas que vocês têm. Então o vídeo de hoje tem curiosidade que eu vou responder, então fica aqui comigo. Bom pessoal, eu vou tentar ser o mais sucinta possível porque tem muitas perguntas e eu quero muito, muito responder o máximo possível das curiosidades de vocês e dúvidas, enfim. Então vou ser bem rapidinha, tá? Então você que mandou perguntinha, muito obrigada. Obrigada pela interação. Adoro quando vocês, assim, né? Respondem aí o que a gente pergunta pra vocês. Isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá. A Liz Lane Gabriel, um beijo querida, Deus te abençoe. Você é casada há quanto tempo? Você discute muito? Eu sou casada há 16 anos, né? Esse ano eu completo 16 anos de casado. E eu acho que, não sei, eu não acho que a gente discute muito. Embora assim, eu e minha esposa, a gente seja bem diferente, né? Ele é bem tranquilo, eu sou, assim, bem mais agitada. Mas até que eu acho que, assim, no começo a gente brigava mais. No começo era meio complicado, até a gente, né, tipo, fazer aquele encaixe das ideias. Mas aí depois a gente discute mais, assim... Ai, sei lá, acho que a correria do dia a dia, aquela coisa... Perder tempo discutindo, às vezes a gente até nem perde esse tempo. E releva e vai, passa por cima e vai. Mas isso também a gente conquistou com o tempo. É uma coisa que o relacionamento a gente conquista aí a todo dia, né? Então, acho que levou aí esse tempinho aí pra gente entender que discutir só por coisas muito importantes. E olha lá, entendeu? Vamos lá. Um beijo, querida. Ariane Rodrigo, quando você começou a fazer cama posta, você tinha bastante peças? Eu amo as suas camas postas. Um beijo, querida. Não, eu não tinha muitas peças. Na verdade, eu não sei, assim, padronizar pra você. Olha, eu comecei a fazer cama posta quando... Tá. Não, eu sempre gostei da cama arrumadinha. A época que eu não tinha cobre-leito e tal, essas coisas que eu tenho hoje. Eu sempre fazia com lençol. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu mostro fazendo cama posta com lençol e fica, ó... Lindona, como um edredom, como um cobre-leito. E, assim, fui comprando aos poucos. Até hoje tem muita coisa que eu quero comprar, muita coisa que eu ainda quero ter. Então, o segredo é você usar o que você tem e ir comprando aos poucos. A gente vai comprando devagarzinho, compra uma almofada hoje, uma capa de almofada amanhã, um cobre-leito, um lençol. Daqui a pouco você tem um monte de coisa. E, assim, eu acho que eu nunca vou terminar de comprar tudo aquilo que eu quero ou ganhar, enfim. Sempre vai ter alguma coisa, uma novidade no mercado, né? Mas não, eu não tinha tudo que eu tenho hoje, não. E ainda tem muita coisa que eu quero comprar, tá bom? Então, a Tati Alves, Underline 92, você se considera uma consumista que sabe que não precisa mais comprar assim mesmo? Hoje, não. Eu já fui muito consumista, gente, eu já fui muito gastona, assim, tipo, de colocar a minha expectativa em compras, em coisas que eu quero comprar e precisava. Eu já falei isso aqui no canal, em alguns vídeos. Mas hoje, não. Hoje, eu sou assim. Se eu quero comprar e eu tenho dinheiro pra comprar, eu compro. Precisa ou não precisa? Hoje, eu faço uma análise, porém, tem coisas ainda que eu acho assim, poxa, eu não preciso, mas eu tenho um desejo de comprar e eu ainda compro. Mas eu não consideraria isso um consumismo. Eu consideraria um desejo, né? Então, às vezes, sei lá, eu preciso desse marca-texto. Eu, na verdade, não preciso. Eu quero e não estou precisando, mas eu quero no momento. Se eu tiver dinheiro pra pagar aqui, eu não vou tirar de uma conta ou uma reserva importante. Sim, eu me dou o luxo de comprar. Mas hoje, com menos, menos, como se diz, euforia, né? Antigamente, eu não me preocupava, tal. Hoje, não. Hoje, eu pondero bastante. Mas ainda considero que eu compro bastante coisas que eu não preciso. E mesmo porque, gente, o meu trabalho exige ter novidades, né? Então, assim, às vezes, eu me sinto uma dona de casa comum, mas acabo não sendo por se tratar do meu trabalho cada decora. Que eu preciso ter novidades pra mostrar pra vocês. Então, às vezes, eu compro, porque não estou precisando, mas sim, pra gerar um conteúdo aí, pra poder postar e dar ideia pra vocês. Tá bom? Beijo, querida. Vamos lá. É a Priscila Kate. Se eu falar errado, tá, gente? Me perdoa. Como pensar nas cores para uma mesa posta? E a Priscila também colocou. Qual a cor preferida de mesa... Qual a cor perfeita para uma mesa posta de Natal? É... Como pensar nas cores? Já falei isso também no vídeo aqui no canal, mas eu vou dar uma pincelada. Na verdade, gente, as cores, elas se baseiam naquilo que você já tem na sua casa. Então, se você tem um prato azul, você pode montar alguma coisa aí dentro dessas tonalidades que você já tem. Então, assim, eu não posso trabalhar em cima daquilo que eu não tenho. Então, você vai olhar as coisas que você já tem na sua casa, as coisas que você, de repente, quer fazer uma mesa. Se você não tem, de repente, você adquire alguma coisa, mas cores que se converte. Então, eu vou fazer uma mesa azul, eu posso trabalhar, sei lá, um amarelo. Se eu quero uma mesa muito, cheguei. Ou eu posso trabalhar com flores brancas, um porta-guardanapo branco. Então, o primeiro passo é trabalhar dentro daquilo que você tem e dentro de cores que se conversam entre si. Eu jamais falei, sei lá, uma mesa azul com violeta. Acho que vai ficar duas cores muito fortes, elas podem destoar. Mas, pensou naquilo que você já tem e cores que se conversam entre si, eu acho que legal. Cor perfeita para o Natal. O Natal, gente, o vermelho é destaque, né? O vermelho sempre vai ser destaque para uma mesa posta de Natal. Porém, vocês sabem que eu gosto de tudo diferente. Então, se eu não me engano, eu era retrasado. Eu fiz uma mesa posta de Natal em verde água. Então, depende. Eu acho que tem que ser exatamente aquilo que você quer para o momento. Existem as tradições do vermelho, do dourado, às vezes um prata. Mas, nada te impede de fazer uma mesa de Natal azul, né? Então, eu não sou muito padrão, não. Eu gosto de fazer aquilo que eu tenho vontade. Então, se eu quiser fazer uma mesa de Natal, sei lá, roxa... Eu estou falando muito de roxa hoje, né? Eu faria, tranquilamente. Tá bom? Beijo. Gente, eu não pensei em nada. Na verdade, eu sempre gostei de receber as pessoas que eu gosto de uma maneira diferenciada. Mesmo antes do Kdecora. Desde quando eu casei. Sempre gostei de ter bulezinho, sabe aquela coisa assim? E aí, tipo, começou assim, sabe? Tipo, quando eu comecei mesmo com o Kdecora, a minha mãe tinha uma amiga na feira que vendia aqueles bulezinhos que vinham do Paraguai, sabe? E ela sempre comprou pra mim, sempre me incentivou. Então, foi aí. Agora, como eu comecei, por onde eu comecei, tem um vídeo bem específico aqui no canal, gente. Eu fiz dois vídeos, parte 1 e parte 2, que eu explico direitinho exatamente o ideal de começar. Lógico, é uma dica sobre a minha visão, né? De repente, você não concorda, enfim... A professora lá do seu curso não te ensinou assim, não tem problema. Mas a minha visão, ela tá bem específica naqueles vídeos. Eu vou deixar os links aqui embaixo. Então, tudo que foi relacionado à mesa posta, desse como começar, o que comprar, eu vou deixar aqui embaixo, que fica mais fácil pra vocês verem, tá bom? Vamos lá. A Karolins, um beijo, querida. Como é saber que você inspira tanta gente? Você me traz uma paz tão grande. Meu Deus, como é bom ouvir isso, gente. Vocês não têm noção. Graças a Deus. Eu tô falando rápido, porque eu falo muito, né? Eu tenho um retorno muito legal de vocês em relação a isso. E eu me sinto assim... Às vezes eu me sinto muito feliz, mas às vezes eu me sinto tipo, meu Deus, né? Eu encontro, às vezes, algumas pessoas na rua que falam assim, Cara, é tão bom te ver. E, sabe, essa é aquela euforia. E às vezes eu me assusto, porque assim, eu sou tão carinhoso como vocês. Eu sou tão ser humano como vocês. Eu choro como vocês. Às vezes eu não tô afim. Enfim, e é gratificante, porque assim, o trabalho na internet, eu não sei pra outras pessoas, Mas pra mim, ele tem um sentido, sabe? São horas que você deixa de fazer alguma coisa, de você estar fazendo alguma coisa pela sua família, Pra dedicar um pouco pra alguém que você nunca nem viu, talvez você nunca nem vai ver. E ter esse retorno é muito importante. Porque não adianta todo o sucesso do mundo, todo o dinheiro do mundo, todo o flu-flu do mundo, Se você não tem nada pra ensinar pra alguém, né? Então, assim, hoje eu prefiro mil vezes estar aqui ensinando algo, uma dica besta, Que às vezes, tipo, você não sabia, mas pra mim é um retorno tão grande. Então, assim, eu me sinto privilegiada. Porque a minha missão, todos os dias, quando eu sento aqui, ou quando eu, sei lá, vou lavar uma louça, É passar algo de bom pra vocês, seja mínimo. E eu fico muito feliz quando essa missão é alcançada, tá bom? Um beijo, Deus te abençoe. Vamos lá. A Jéssica.borros, amo seus vídeos. Obrigada, meu amor, Deus te abençoe. A Luzia, Luisa, desculpa, underline, Nali Shamer. Chique, né? Cacondo é que vai sair o vídeo pelas suas louças. Assistiu o vídeo ontem, amei as taças, ansiosa pelo tour. Muita gente me perguntando sobre o vídeo dos armários e da organização de mesa posta. Vai sair, gente, no vídeo. Inclusive, eu já vou até falar se tiver alguma pergunta. Vai sair o vídeo da lavanderia e vai sair, sim, o vídeo da organização. É que vocês sabem que eu dependo de N fatores, né? Então, assim, eu preciso me organizar lá. Tá bem bagunçado. Coisas novas chegaram. Eu tive que meio que me adaptar com o que eu tinha. Eu preciso reorganizar os armários. E eu não vou mostrar um vídeo de organização de mesa posta com tudo desorganizado. Não tem sentido, né? Então, eu vou organizar tudo bonitinho e mostrar pra vocês. E o da área de serviço também, gente. Já tem algumas coisas acontecendo aqui nos bastidores. Algumas ideias já pintaram. Tô só esperando aí dar uma estiada no tempo, enfim. Mas vai sair, sim. Então, assim, fiquem tranquilas. Não caem no esquecimento. Não foi promessa, assim, sabe? Jogada ao vento, não. Então, tudo tem a sua hora certa e já está no cronograma. Fiquem tranquilos, tá bom? Um beijo pra vocês. Edna Moreira 440. Amo ver seus vídeos. O que motivou você a gostar de rosa? Gente, a minha vida inteira eu gostei de rosa. Sempre amei rosa. No entanto, a minha decoração do meu casamento foi rosa. E o carro que eu aluguei pra entrar no meu casamento foi um carro conversível rosa. Então, a minha vida inteira eu sempre gostei de rosa. Aí, depois eu casei e tava vindo uma fase aí. Quando eu casei, a minha casa era decorada toda de azul. Eu não tenho fotos dessa época, infelizmente. Aí, depois eu mudei. Comecei a gostar muito de amarelo, né? Quando eu comecei a eu com a decora. Hoje eu tô um pouco mais neutra. Mas eu amo rosa, gente. Assim, é uma cor que eu não resisto. E, assim, tudo que eu puder na minha casa colocar um pontinho de rosa sempre vai ter, não sei. É uma cor que me traz paz. Eu gosto bastante. Vamos lá. Vá parecida. Amo seus vídeos. Você é uma maravilhosa família linda e abençoada. Obrigada, meu amor. Deus te abençoe. Adoro vocês. Adoro tudo que vocês fazem por mim. O retorno que vocês dão, vocês são maravilhosos. Tá bom? Sou Sam PNJ. Um beijo, meu amor. Você pretende mudar? Sim, gente. Pretendo muito mudar de casa. Quando não sei. Mas pretendo sim. Pretendo ir pra uma casa maior. Com mais quartos. Mais espaço. E o dia que isso acontecer, com certeza, se você estiver inscrito aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sinal. Porque o dia que eu mudar, vocês também vão saber. E vão acompanhar tudo pra onde eu for. Gente, não sei se eu vou pra lá, vou pra cá. Pra onde eu for, vocês vão comigo. E sim, eu pretendo mudar. Mas eu não sei quando. Tá bom? Juliana Albino. Tem vários. Ai, né? Albino. Que Deus te abençoe sempre. Me inspiro muito em você. Obrigada, minha querida. Que Deus te abençoe também. Abençoe toda a sua família. Obrigada por estar aqui comigo. Tá bom? Patrícia Serra 36. Você se preocupa com o peso? Está fazendo alguma dieta? Gente, muita gente me pergunta isso. Muita gente não. Algumas pessoas. E assim, gente. Eu me preocupo sim com o peso. Porque seria muito imprudente e irresponsável da minha parte. Dizer não, não me preocupo. Eu tô super bem. Não é uma coisa que me angustia, né? Então assim, eu engravidei do Arthur. Eu engordei super pouco. Quando ele nasceu, eu emagreci mais do que eu tava antes. De quando eu tinha engravidado. Aí veio a quarentena. Na verdade, eu operei da vesícula. E eu senti que eu dei uma bela de uma enxada. Porque na verdade, quando eu me peso, eu não engordei tanto em peso. Mas eu não sei se é por conta da cirurgia da vesícula que eu fiz. Eu achei que eu dei uma enxada. Então eu tenho me preocupado muito com isso. Da questão de estar enxada. Agora eu quero passar na minha médica de novo. Fazer um checar. Ver se tá tudo bem. Enfim. Mas é isso. Em relação ao peso, eu dei uma engordada, sei lá. De uns 3 quilos na balança. Mas eu sinto, às vezes, tem dia que eu acordo que eu estou muito enxada. E tem dia que eu tô mais sequinha. Tipo, hoje eu sinto que eu tô bem. Mas tem dia que eu tô, assim, super enxada. E os seios também, né, gente? Porque você tá amamentando aí, junta, né? O seio e tudo. Fica tudo grande. Mas não é uma questão que eu me preocupe no sentido de, tipo, poxa, eu tô feia. Alguma marca não pode me querer porque eu estou gorda ou estou magra. Não, gente. Eu sou muito bem resolvida em relação a isso. Graças a Deus. Eu sempre fui, né? Sempre tive esse efeito sanfona. Tem hora que eu emagreço. Tem hora que eu engordo. Magrinha, magrinha, eu nunca vou ser, né, gente? O peso de quando eu casei, eu sei que eu nunca vou ter. Mas sou bem resolvida. Então, não é uma coisa que eu me preocupo. Não sou de fazer dietas loucas. Se eu tiver que fazer alguma coisa hoje, como já fiz antes de engravidar. Nem sabia que engravidar a gente estava fazendo. Reeducação alimentar. Mas, se eu fizer também, é algo que eu vou levar muito leve. Eu não vou compartilhar. Gente, agora eu vou começar uma reeducação. Porque eu sei que as pessoas vão me cobrar. E eu não gosto. Eu gosto que a vida seja leve. Então, assim, hoje eu tenho um peso. Se amanhã eu achar que não tá legal, eu sei lá. Me reeduco. Mas não fico naquela cobrança, sabe? Eu tô bem, eu tô feliz. E me sinto bem. Enfim, é isso. É, Mirielle Thaís. Um beijo. Ká, gosto muito do seu trabalho. E aprendi a fazer camas postas com você. Uma pergunta como... Ixi, cortou a pergunta dela. Ká, gosto muito do seu trabalho. E aprendi a fazer cama posta com você. Não é uma pergunta. Amo o seu trabalho. Ah, tá bom. Obrigada, meu amor. Deus te abençoe. Que bom que eu consegui te inspirar. E que eu consegui inspirar mais pessoas. Porque a cama posta, assim como a mesa posta, gente, é um ato de amor. Né? Eu fico muito feliz e grata. Às vezes, quando meu marido chega do trabalho. E a cama tá toda arrumada, assim. Sabe? Tipo, eu pego ali dando umas olhadinhas, assim. Faz diferença. E faz diferença pra gente também, né? Eu sempre cito meu marido. Porque acho que, assim, eu gosto. Né? Eu gosto de fazer pra agradar. Eu gosto. É uma característica minha. Tem gente que vai achar que é besteira, enfim. Mas sou eu, né? Então, eu gosto, assim, de fazer uma cama bonita. E ele chegar e ver. Eu gosto de fazer uma mesa bonita pra minha família. Pros meus amigos. Enfim, né? A gente tá recebendo ninguém, mas, né? Quando tá recebendo. Então, é... Pra mim, também, a cama posta é um ato de amor. Né? Tanto pra mim, que vou acordar e vou olhar e falar assim. Poxa, tá tão bonita, né? Quanto pro meu esposo, que vai chegar. Às vezes, meus filhos passam aqui pelo... Falaram, nossa mãe, como tá bonito. Então, isso pra mim é gratificante. E eu espero que eu esteja passando essa mensagem pra vocês. Tá bom? Alineartes2512. Beijo, amor. O que lhe motivou a criar o canal do YouTube? Na verdade, gente, o meu canal já tem 5 anos aí, né? Nativa mesmo, mesmo, mesmo. Um ano e pouco. Mas, eu comecei aí querendo compartilhar como hoje, né? Tipo, sei lá. Mostrar alguma dica, alguma coisa. Então, ele foi se readequando até chegar no formato que é hoje. Que é exatamente esse o formato que eu quero. É um formato que te inspire, que te dê motivação. Que te ensine algo. Então, esse hoje é o formato que eu gosto do meu canal. Mas, quando eu criei ele lá atrás, foi pra passar alguma missão, algum ensinamento. Tipo, olha, gente, eu achei esse fone pra comprar. Ele custa 5 reais. Vai lá e compra também, porque eu não quero ele só pra mim. Eu quero pra você também. E é isso. Então, foi pra isso que eu criei o canal. Tá bom? Casa E Underline Amor. Pensa em ter uma cristaleira? Cara, meu sonho de consumo, gente. Pensa nas minhas taças coloridíssimas. Todas e uma cristaleira. Hoje eu não tenho espaço, né? Suficiente pra colocar uma. Uma cristaleira legal, que eu gostaria, assim, do teto ao chão. É realmente um pouquinho mais cara. Então, talvez não caiba no meu bolso agora. Mas, futuramente, sim. Gostaria muito. Simone Adelaine Araújo Adelaine Silva. Oi, tudo bem? Gosto muito de vocês. Um beijo. Oi, sim. Obrigada, meu amor. Deus te abençoe, tá bom? Eu também gosto muito de vocês estarem aqui comigo. É, Keila Pereira 6. Que lugar de São Paulo você mora? Oi, meu amor. Eu moro em São Paulo, capital, Zona Leste. Tá bom? É, Cantinho da Cate. Beijo, amor. Tem dias que você não faz nada? Só cuida do baby, da comida? Meu amor. Mais do que vocês imaginam nesta vida. Tem dia que eu não aguento nem eu. Tem dia que eu não aguento ouvir nem a minha voz. Tem dia que eu não aguento nem respirar. Tem dia que eu não quero pentear nem o cabelo. Malha e malha, eu escovo os dentes. Entendeu? E aí, o que eu faço? Ontem mesmo, hoje é segunda. Estou gravando esse vídeo. Vou editar e vou postar pra vocês. Porque, tipo, ontem foi um dia desses. Domingo, eu acordei e falei, eu não quero fazer nada. Nada. Eu só não sei nem o meu nome. E quando eu me vejo, eu tava na cozinha fazendo uma torta pra gente almoçar no almoço de domingo. Mas também tá tudo certo. As crianças comeram. O marido comeu. Ficou tudo bem. Mas, sim, tem muitos dias, gente. Porque, assim, o Arthurzinho, né? Com a vinda dele. Eu me sinto muito mais cansada hoje. Grata muito. Tô muito cansada bastante. Então, assim, tem dias que eu tô muito cansada. Tô muito estressada, assim. Só quero o silêncio. E aí, eu só faço a comida, né? Eu levanto, escovo os dentes, continuo de pijama o dia inteiro. Porque me dou esse direito. E só faço a comida, porque é o primordial. E, enfim, sabe? Tipo, isso não é poucas vezes, não. São várias vezes. Porque a gente se cansa. A gente tem que se dar o direito, sim, também. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que fala, assim, tipo, o nome do vídeo é Não tô afim hoje. Hoje eu não tô afim. Uma coisa assim que fala muito sobre isso. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Flávia Ponto Pinhal. Pensa em fazer uma festinha de um ano pro Arthur? Bom, pessoal. Não penso em fazer festa de um ano pro Arthur. Já pensei muito, 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 muito mesmo nessa hipótese. Mas é algo que eu estou em paz comigo mesmo. Então, não vamos fazer festa pro Arthur de um ano. Se formos fazer alguma coisa, vai ser uma coisa muito tipo nós aqui de casa mesmo. Um bolinho, uma decoração. Algo que fique marcado na memória dele, né? Algo que a gente possa guardar uma foto pra mostrar pra ele. Talvez de dois anos aí a gente faça uma festa, tal. Mas de um ano já é decidido na nossa cabeça e no nosso coração que não faremos festa, não faremos... Nós queremos exatamente comemorar como foi essa fase do Arthur, né? Porque o Arthur nasceu em outubro. Aí logo em março já veio a quarentena. Então a gente passou esse tempo todo muito juntos, né? A nossa família, todos os mesmos versários foi a gente, toda gente. Então eu quero exatamente que seja assim. Essa coisa bem gostosa da família mesmo. Quem esteve com ele todo esse tempo mesmo. E é só pra ficar na memória aí e guardar, tá bom? A Lucilene Medeiros 010. Você sempre compra os jogos de pratos completos? Ou compra raso, sol fundo, etc? Depende, meu amor. Se é um modelo assim que eu gostei muito e de repente eu corro o risco de chegar na loja não ter mais. Ou o lançamento passar e a coleção passar. Se eu tiver dinheiro eu compro ele completo. Então eu compro raso e o fundo. Mas dependendo do que eu vou fazer, eu dou prioridade pro raso. Que é o que eu mais uso. Porque eu pouco uso o prato fundo. Mas aí se eu for comprar o raso, eu sempre compro múltiplos. Ou de quatro, ou seis, ou oito. Nunca menos, porque aí fica meio quebrado, né? Porque na verdade as minhas mesas postas, elas são reais. Então não adianta fazer uma mesa posta de dois pratos, né? A não ser que seja temática, ou só pro marido, ou aniversário de um dos filhos, tal. Mas sempre assim. Dou sempre vazão pra comprar o raso. E compro sempre múltiplos de quatro, seis, ou oito. Tá bom? Lucilene Medeiros, a mesma pessoa. Você acha errado comprar só as peças que realmente usamos? Não, não acho errado. Eu acho que você tem que comprar aquilo que você pode comprar no momento. Não adianta você fazer a louca e querer comprar o mundo pra dizer assim, não, agora eu sou meseira, eu tenho tudo. Não. Eu não faço isso. Eu compro assim, lançou uma cor de taça que eu quero muito. Dá pra comprar agora? Não. Dá pra comprar, mas que vem? Dá. Então, vou esperar, vou comprar, ponto. Se não der pra comprar, não tem problema, sabe? Eu vou esperando as oportunidades. Eu não faço a louca, não saio comprando milhões de coisas. Mas porque eu não tenho dinheiro, né amiga? Então, tem que ir devagar. Então, assim, compra só o que você realmente precisa e o que o seu bolso dá, né? Porque às vezes você quer tanto fazer... As meninas mostram aquelas mesas lindas, cheias de coisa, e você se sente tão mal de não conseguir fazer e acaba valorizando aquilo que você já tem. Então, valoriza aquilo que você tem pra um dia chegar lá, ou não. De repente, nem aquilo é o seu perfil, é o perfil da pessoa que tá fazendo. Então, segue o seu caminho, segue o seu coração e usa aquilo que você tem e compra aquilo que você pode comprar. Tá bom? É... Larda de ca... Larda de dessa. Um beijo, amor. Faz pouco tempo que eu te acompanho, mas já amo. Obrigada, meu amor. Deus te abençoe. Obrigada mesmo. E fica aqui comigo, porque tem muita coisa boa pra acontecer ainda. Ah, Enaileane. Beijo. Você já teve vontade de desistir do canal, Instagram? Não por crítica, mas por você mesma? Gente, do Instagram, muito pouco. Porque eu amo, 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 amo demais o meu Instagram. Eu acho que ali eu consigo realmente personificar o que eu tô sentindo. Principalmente nas minhas descrições das fotos. Então, assim, toda vez que eu posto uma foto, é sempre importante ler ali. Que ali eu estou realmente dizendo o que eu estou sentindo. Não só a foto da decoração, mas ali sempre tem um pouquinho, um pedacinho do que eu quero passar. Agora, do canal, às vezes sim. Às vezes dá vontade de dizer que assim, porque dá muito trabalho. E às vezes é o reconhecimento, mas não um reconhecimento só financeiro. Num todo, sabe? Às vezes você tem todo um trabalho ali, você faz um vídeo com todo amor, você grava o dia inteiro. Aí você passa cinco horas pra postar um vídeo. E aí, às vezes você ouve coisas que você não quer ouvir. Você fala, poxa, será que vale a pena expor a minha família, expor, né? Pra ouvir esse tipo de coisa. Mas aí eu lembro que tem pessoas que realmente gostam, que se importam, que estão ali esperando. E aí é esse tipo de pessoa que segura o tchan. Sabe? Que faz a gente não desistir, faz não jogar tudo pro alto. Porque tem dias que eu leio alguma coisa que eu não gosto, que eu não tô nem aí. Eu olho e falo, ai, amiga, entra na fila, sabe? Mas tem dias que a gente não tá bem, né? Aconteceu alguma coisa, sei lá, você bateu o dedinho ali no pé da cama, aí você já ficou brava. Aí você ouve um comentário assim, tipo, ai, não gostei do não sei o que, não sei o que. Aí você fala, ai, a gente já fica brava. Fala, eu não vou fazer mais nada, eu gostei, gostei, gostei. Então são, você tem que equilibrar aí. Senão tem dia que você fala assim, eu vou desistir. Aí você aperta lá, sei lá, o de receta tudo e você manda tudo pro espaço. Mas sim, tive já muitas vontades. Às vezes tem, pode ser que amanhã eu tenha de novo. Mas do Instagram não, muito raro, muito raro mesmo. Beijo! É, vamos lá. Você teve medo de gravar vídeos? É a mesma pessoa, tá, gente? Não tenho, nunca tive medo de gravar vídeos, gente. Eu tinha medo de não saber editar e começar e não dar conta. Mas assim, medo, medo de gravar, não. Não tive medo, não tive vergonha. Não tive medo da opinião das pessoas, aquela coisa. Ai, eu tenho medo do meu tio, da minha tia a ver. Eu não tô nem aí pro meu tio, pra minha tia, gente. Bora, entendeu? Então assim, não tive medo, não tive vergonha. Eu tive medo de não conseguir dar conta, de fazer tudo certinho, bonitinho, como tem que ser. Tá bom? É, a Rosi Cami. Você, como você administra as finanças entre decoração e fraldas? Beijos, Rosi. Meu amor. As finanças aqui em casa são administradas de acordo às maiores necessidades. Preciso comprar a fralda, preciso comprar um vaso pra decorar. O que que eu vou comprar? A fralda, né, meu amor? Porque a fralda é mais importante. Preciso comprar um vaso pra decorar e pagar uma conta. O que eu vou fazer? Eu vou pagar a conta, depois eu compro o vaso. Preciso comprar o vaso ou uma calça nova. Acho que eu vou comprar o vaso, porque com o vaso eu trabalho, posso produzir um conteúdo, e depois eu compro duas calças. Então tudo é prioridade, tá? Então, vocês sempre vão me ver, quando vocês me veem fazendo um vídeo de comprinhas, provavelmente as minhas outras necessidades, elas já estão supridas. Certo? Casinha da Underline, da Underline Júli. Oi, amiga, como seus vídeos? Está trabalhando com a lojinha ainda? Beijos. Não, gente, vocês sabem que eu tenho a lojinha que decora a loja antes do Arthur nascer. Já vou responder todo mundo, porque já tem mais gente que perguntou. Não está ativa a loja no momento, tá bom? Vai voltar com a loja, cá? Não sei, provavelmente não. Mas tá lá o Instagram, tudo, mas no momento eu não vou voltar com a loja, tá, gente? É, cintia.c.trindade. Qual o melhor lugar de compra para cama, mesa e banho? Beijo. Meu amor, o melhor lugar é onde tem promoção, né? Eu não tenho uma loja específica. Tem hora que eu compro na loja X, tem hora que eu compro na loja Y. E eu sempre dou essas dicas pra vocês, porque eu não deixo de dar uma dica aqui. Onde eu vejo coisa barata, eu já vou lá e abro meu bocão pra vocês irem lá comprar. Então, assim, eu não tenho uma loja específica, não tenho uma marca específica, não. Onde tá mais barata e onde eu mais gostei é lá que eu vou comprar, tá bom? Beijo. A Elisângela Família Rodrigues. Beijo, meu amor. Cá, quando vai mostrar as suas makes detalhadas? Meu amor, eu não tenho intenção de fazer vídeo mostrando as makes, porque eu já fiz o vídeo da penteadeira aqui. E lá no vídeo eu mostrei mais ou menos as minhas makes e aquilo que vai ficar... Não acho que seja um vídeo que eu precise mostrar, né? Enfim, daquilo ali não vai sair. Então, se você quiser ver as minhas makes, tem o vídeo aqui da penteadeira, tá bom? Beijo. A Paula Silva, 689 Paulinha. Um beijo, meu amor. Não é pergunta, só pra dizer que você é maravilhosa, minha inspiração. Obrigada, obrigada Paulinha, seu bebê lindo e eu amo vocês, tá bom? A Paulinha também perguntou, quando você começou a comprar seus itens de mesa posta, nos dê dicas por onde começar? Paula, tem um vídeo lá, tudo explicadinho. Vou deixar aqui no box de informações, tá? Com todas as dicas de como eu comecei, como começar, com a forma ideal, onde comprar, tá bom? A Marcia Underline, Henrique 76, você nasceu em qual estado? Eu nasci em São Paulo, capital, meu amor. Um beijo. E a solecarlos.hort, você ainda tem a loja online? Já respondi. E tinha uma outra aqui que eu perdi uma pergunta aqui, gente. Acho que aqui, ó. É a me underline reinventando, perguntou, como você consegue cruzar da casa dos filhos marido e ainda gravar vídeos? Meu amor, não sei. Não sei. Tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo. A melhor forma que eu adotei pra minha vida e eu aconselho, eu consegui mudar a vida da minha mãe, gente. 66 anos. Consegui mudar a cabecinha dela do tipo assim, ó. Deu hoje, deu. Não deu, não faz. Faz amanhã. Não quer fazer hoje, não faz. Faz amanhã. Não dá amanhã, faz depois de amanhã. Mas faz o que der. Então, eu sou assim. Se eu acordar hoje, tenho milhares de coisas pra fazer, o que que é prioridade? Comida e lavar o banheiro. Então, hoje eu vou fazer a comida e lavar o banheiro. Se não der pra fazer outras coisas, eu fiz o que tinha que fazer. Se der pra fazer mais coisas, eu escolho mais uma e faço também. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu tenho dias certos que eu sei que eu preciso gravar, dias que eu preciso editar, dias que eu preciso cuidar mais da casa, dias que eu preciso dar mais atenção pras crianças. E assim eu vou me, sabe assim, tipo, me esticando pra chegar lá, tá bom? Última pergunta é a mesma pessoa. Qual a profissão, o seu marido trabalha com o quê? Meu marido trabalha na área administrativa de uma empresa de saúde aqui de São Paulo, graças a Deus. Ficou bastante tempo desempregado, Jesus abriu essa porta e ele está lá pra glória de Deus. E é isso, pessoal. Já temos um bom minuto aí de vídeo, mas eu quis compartilhar tudo com vocês, todas as dúvidas de vocês. Deixem perguntinhas lá no Instagram, chama lá no direct, tá? À medida do possível, sempre respondo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouco melhor, porque vocês só me veem aí, né? Desvaradas, eu já fiz até uma make pra aparecer pra vocês. Tá bom? Se inscreve aqui no canal, deixa o like do amor, acompanha no Instagram e deixa o like. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aura